Eu subi na base de um clube, cresci e joguei a minha carreira toda. E eu sei o valor que tem cada jogador de categoria de base. E gosto muito de trabalhar com jovens, sempre. O Muniz, por exemplo, é um... Posso citar como um exemplo positivo de um jogador da base que estava no Curitiba. Foi um pedido nosso para que ele voltasse para cá. Teve seus minutos dentro de campo. Lembrando que nós temos um centroavante que estava na seleção brasileira há pouco tempo, que é o Pedro, e o outro que já esteve na seleção brasileira, que é o Gabriel. E nós usamos um jogador de categoria de base nessa posição. Assim, especificamente sobre Ramon, ele tem uma boa concorrência com um jogador extremamente experiente, que eu gosto muito, acredito que o torcedor também goste, que é o Felipe. Temos o René também para essa posição. E o Natan é um jogador que eu observo todos os dias, vem crescendo. Eu acompanho todos os dias de treinamento e dou atenção, assim, o máximo de atenção para eles. Mas pode ter certeza que no momento que eles estiverem prontos, vão ser usados. Porque eu sei como funciona o Flamengo, eu sei dessa tradição que existe com os jogadores de base. E eles estando no momento correto, eu vou, eu pretendo utilizá-los. Rafael Melo, da rádio Onda Mix. Com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, resta apenas o Brasileirão para o Flamengo disputar. Como o elenco assimilou as eliminações e como está o psicológico dos atletas para a sequência dos jogos? Olha, eu confesso a você que, especialmente pela partida que nós fizemos contra o Racing, eu acho que nós merecíamos estar na Libertadores. E para mim era muito importante poder ter continuado nessa competição. ter mais um clássico numa próxima fase. Mas eu não posso voltar ao passado, eu não posso ficar remoendo. É claro que o primeiro e o segundo dia são difíceis, o silêncio, todos quietos. Mas até por isso um grupo com uma série de experiência, que já passou por conquistas, como foi no ano passado. E também na carreira, jogadores que já passaram por derrotas doloridas, como foi essa. Eu acho que é importante até para você conseguir assimilar todo o que a gente pressentia para o futuro, que era chegar a mais uma final de Libertadores e infelizmente ficar pelo caminho. E eu acho que isso ajuda, essa experiência ajuda a entrar novamente num campeonato que se tornou único e que é o que a gente tem para até fevereiro, é tentar esse título. E nós vamos brigar jogo a jogo para conquistar esse título brasileiro. Gustavo Henrique do canal Gustavo Henrique dando choque. Rogério, gostaria que você falasse sobre a escolha pelo Gustavo Henrique. Bom, eu, como eu te falei, acompanho o treinamento de todos os jogadores, os zagueiros, todos os dias. Trabalho bem a linha de quatro atrás. Eu tenho me dedicado bastante para tentar fazer... Aliás, hoje talvez seja até um dia importante, porque há muito tempo o Flamengo não fechava um jogo sem tomar gols, né? E até um dos momentos mais importantes e cruciais do jogo foi o Gustavo Henrique, que teve atitude, muitos vão dizer, a expulsão, né? Ele fez o correto no momento correto. Nós tivemos um pequeno erro na ultrapassagem do jogador pelo meio e ele corrigiu, mesmo tendo que se sacrificar saindo do campo de jogo. A escolha é porque eu acompanho todos os dias do treinamento. E eu quero o melhor para o Flamengo. Eu vejo todos os dias do treinamento. E outros jogadores vão ter as suas oportunidades. Nesse momento, no meu entendimento, pelo que eu acompanho do dia a dia do treinamento, pelo que eu conheço do jogador, hoje o Botafogo, nós sabíamos que vinha ou com o Babi ou com o Pedro Raul, que são jogadores acima de 1,90m. Ele tem essa primeira bola aérea boa. Tem um cabeceio superior a outros jogadores. E por isso nós também resolvemos usar, porque o Botafogo, nós pressionamos, fizemos o Botafogo quebrar essa bola longa. E ele foi importante nesse tipo de jogada, né? Então, assim, fez uma boa partida, jogou, ajudou a equipe. No próximo jogo, não joga. Nós vamos ver, vamos analisar durante, temos uma semana toda para trabalhar, quem será o substituto dele, se tudo correr bem, ao lado do Rodrigo Caio. Pedro Henrique Torre, da ESPN. Boa noite, Rogério. Hoje ocorreu a terceira expulsão consecutiva de um zagueiro nos últimos três jogos. Quarta. Na sua avaliação, é uma indicação de falta de confiança? E o lado psicológico tem sido uma dificuldade? Não, em absoluto. De jeito nenhum. A expulsão, uma, um jogador estava no banco de reservas, por um protesto, reclamação, acontece. O lance do Tully, bem questionável, é um carrinho, campo molhado, ele tira a bola, e aí é a da interpretação, não condeno quem interpreta como um lance de expulsão, mas não foi um lance, claro, de violência, né? Nós tivemos a do Rodrigo Caio, dois cartões amarelos, talvez, né, que poderia ter sido evitado, mas o time reagiu bem, mesmo após a expulsão do Rodrigo Caio, com 10 contra 11, que eu acho que poucas pessoas lembram, nós conseguimos fazer com que o Racing não passasse mais do meio campo, e conseguimos criar o gol que fizemos a vitória. E hoje, uma falta tática necessária, então eu acho que não tem, nenhuma delas tem a ver com o lado psicológico. Todo mundo está bem concentrado, bem focado, sabedor das necessidades, do tamanho que esse clube significa, do que esse campeonato brasileiro significa para a gente. Não tem um déficit psicológico para que seja condizente com as expulsões. É claro que é muita expulsão, em três expulsões em campo, em três jogos, é muito. Mas, repito, talvez a gente não dê valor hoje, mas o zero no placar, ele já tem um significado também importante. Claro que a gente quer fazer mais gols, que a gente quer fazer dois, quer fazer três, as oportunidades estão sendo criadas, né? Vamos torcer para que nos próximos jogos a gente consiga converter em mais gols. Bruno Cortes, do Grupo Globo. Rogério, depois da segunda eliminação num período tão curto, esse jogo com o Botafogo valia até mais que os três pontos para vocês? Valia também aumentar a confiança e a autoestima do time? Com certeza. Era importante jogar bem. Eu acho que o time controlou o jogo como um todo, né? A gente vai ficar com uma imagem do final do jogo, daquela falta, expulsão, um lance de perigo, realmente, de gol, né? Que o Diego faz uma boa defesa. Mas, como um todo, o Flamengo teve um controle do jogo, foi o time que propôs o jogo, que tentou, teve as melhores oportunidades de gol. Mas a gente acaba ficando sempre com a análise de trás para frente do jogo. E o finalzinho do jogo realmente trouxe um suspense grande. Se a gente tivesse feito um segundo gol, nós teríamos definido o jogo e nós não teríamos esse suspense na parte final. Mas eu queria mais gols, mas eu acho que o time controlou bem o jogo, acho que o time teve a posse, o controle. O Botafogo se defende muito em linha baixa, é difícil de você penetrar. Mas conseguimos, numa marcação, pressão, sair, fazer o gol. Temos que melhorar, a gente sabe que precisa melhorar. Mas a vitória era, de fato, muito importante no dia de hoje. Era mais do que necessária. Era difícil conviver a semana toda. A gente comprou, hoje, com essa vitória, oito dias de trabalho para tentar se preparar bem para o próximo jogo contra o Santos. Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Rogério, o que você destacou durante o intervalo para a equipe conseguir abrir o placar na etapa complementar? Eu acho que a equipe teve chances no primeiro tempo e ficou muito próximo do gol. Teve um gesto que ele praticamente se ajoelhou para cabecear ali, próximo à linha. Outras bolas. A única coisa é que nós não conseguíamos, nós estávamos girando essa bola, mas nós não conseguíamos. O gesto, às vezes, penetrava na frente do Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Ele jogou mais adiantado, muitas vezes, que os dois. E nós precisávamos colocar jogadores, como foi o posicionamento do Everton, entre as linhas, entre a linha de zaga e os volantes. É dois, três jogadores para poder sair as tabelas. E eu acho que o principal de tudo que nós treinamos e refletiu no campo de jogo foi a marcação e pressão na saída de bola. Porque nós roubamos a bola no campo do Botafogo e conseguimos achar esse passe, Everton bem posicionado. Eu acho que talvez tenham sido as duas coisas que mais surtiram efeito e que a gente mais treinou nesses últimos dias. Que foi a marcação e pressão. E ficar com o placar zerado, trabalhando bastante a linha de quatro para a gente tentar evoluir. Porque o número de gols sofridos aqui tem sido muito alto nos últimos jogos. Guilherme, da Rádio Bangu FM. Boa noite, Rogério. Foi noticiado essa semana que os jogadores fizeram um pacto com você após a eliminação na Libertadores para vencer o Campeonato Brasileiro. Queria que você contasse como foi a conversa. Honestamente, o pacto aqui que se tem é com o Flamengo. Tanto meu para com o clube, quanto dos atletas para com o clube. É claro que na figura de treinador deles, eu me incluo nesse pacote. Mas assim, o que eu posso falar desses caras, eu sei que quando o resultado não é aquele que se espera, o torcedor pode começar a pensar falta de interesse, acomodação. Isso não existe aqui. Esses caras são bons de trabalhar no dia a dia. Eles querem treino, eles querem novas ideias, eles querem novos treinamentos, eles não se importam em treinar cada vez mais. Um dia contra o Racing, nós treinamos pênaltis até ao meio-dia, no jogo, para o jogo à noite. Então eles gostam de informações, a gente passa os vídeos, correções, eles têm interesse por fazer o Flamengo campeão. Então o pacto maior que existe aqui é pelo Flamengo campeão. Esse é o pacto maior. Última pergunta da coletiva Wesley Ramon, da Sonora FM. Rogério, boa noite. Dos 14 chutes, o Flamengo acertou apenas 3 na direção do gol do Botafogo. Assim como na partida contra o Racing, faltou pontaria nas finalizações. O que você pretende fazer para que isso não se repita? Primeiro, continuar trabalhando finalização, que é uma das coisas que eu procuro fazer diretamente com eles, todo tipo de finalização. Duas vezes por semana, eu cruzo de 200 a 250 bolas. Eu pessoalmente cruzo para que eles tenham esse aproveitamento, bola de primeiro pau, cabeça, finalização, bola de segundo pau, vôlei, todos os fundamentos. Eu trabalho diretamente com eles. Agora, três finalizações foram dentro do gol. Mas, por exemplo, a do Gesso, ela não foi dentro do gol, mas o zagueiro salvou em cima da linha. Quantas passaram próximo à trave? Aí é a questão do detalhe, assim como foi contra o Racing. É algo que foge um pouco do teu controle. E, quando se tem jogos seguidos, esses jogadores, eu não tenho condições de trabalhar tanto finalização com eles. Eu trabalho mais com os jogadores durante a semana, os jogadores que eu tenho mais dias para trabalhar, os jogadores que não têm jogado tanto. Agora, essa semana, talvez, dê para a gente também com oito dias, nós vamos ter amanhã uma folga para os jogadores, mas a partir de segunda-feira, a gente tenha seis dias de trabalho, cinco dias, quatro dias mais intensos de trabalho, em que a gente possa incluir também esses jogadores para a parte de finalização. Quem sabe? E eu acho que a gente merece até pelo número de chances criadas. Hoje foram 14, você falou, contra o Racing foram 19, e nós só fizemos dois gols em 14 com 19, 33. Em 33 oportunidades, nós fizemos apenas dois gols. Temos que crescer, fazer crescer esse número. Ganhar confiança, treinamento, repetição, nada na vida se consegue sem repetição. Então, vamos trabalhar. É isso, fim da coletiva de imprensa do técnico Rogério Senna aqui no estádio Nilton Santos. O Flamengo volta às atividades na segunda-feira no Ninho do Urubu. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.